Vem cá, ela tá no Uruguai. Olha, veja bem, nós recebemos aqui o comunicado de Goiânia, o outro recado de Fortaleza. Agora, a nossa Mirela, ela está no Uruguai. Você sabe que o Mirelando, ele está aqui conosco, como está o Tô Chegando, como está o Segue Eu. E nós estamos com a televisão difusora, através do nosso programa, espalhado pelo Brasil e até pelo exterior. Olha o que a Mirela vai nos trazer, nossa aventureira Mirela, retorna da folia, trazendo novas reportagens pelo Uruguai, meu amigo, direto do Uruguai para a TV difusora. Agora ela passou o carnaval, tomou todas e está cada vez mais, ó, cheia de vida, birutando e mirelando pelo mundo. Joga no ar, vamos lá! E aí, vamos conhecer a vinícola Serros de São Juan, aqui no Uruguai. E hoje, a gente veio visitar a vinícola, os Serros de São Juan, e a gente está aqui com o Marcelo. E o seguinte, Marcelo, há quanto tempo existe essa vinícola? Desde 1854, que começou sendo um estabelecimento alemão, este, bueno, em 1860 vão começar a construir a bodega, estes alemanes vão ser pioneros em muitas coisas que vão ir fazendo. Vai começar a primeira cabaña do Uruguai, em quanto a Toro Hereford, vai ser a primeira bodega do Uruguai também. Sim, e depois passou para as mãos... Para as mãos inglesas, em 1940. Depois, já para 1975, 1980, vai começar a ser de Uruguaios, vai ser os únicos uruguaios venhos de la bodega. E hoje em dia? E hoje em dia são, como toda a colônia, argentinos. Argentinos, hoje são os donos da bodega. Mas aqui tem um vinho. Sim, temos um muito bom vinho, que se elaboram em apenas mil botellas, igual que o nome, é um pentavarietal. É um pentavarietal, olha só, é bárbaro. São várias cepas de uvas diferentes que formam um super vinho. Das cinco variedades distintas que produz a bodega, é uma mezcla de Tanat, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo e Pinot Noir. A bodega foi nombrada Patrimônio Histórico Nacional no ano 2004, por tudo o que temos dentro daqui, e por o que foi, a nível Uruguai, pioneiros em tantas coisas que fizeram. Muito legal, olha só, Patrimônio Histórico da Humanidade. Valeu, né? Muito bem, então aqui a gente vai dando um tchau. Beijo pra todo mundo. Valeu, Marcelo, obrigada. E aqui, nos vinhedos de San Juan do Uruguai. Mirelando! Beijo pra todo mundo. 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 Legenda por Sônia Ruberti